Depois que descobri essa receita, nunca mais fiz lasanha de forno. Comece adicionando os 4 tomates cortados ao meio em um mixer. Em seguida, acrescente meia cebola média, um dente de alho, uma colher de chá de sal, uma colher de chá de pimenta calabresa, uma colher de sopa de açúcar, e bata até triturar muito bem os ingredientes. Esse é o ponto ideal. Agora, em uma frigideira grande, em fogo médio para baixo, acrescente um fio de azeite, todo o molho que preparamos, e cozinhe até ferver e dar uma leve reduzida. Quando isso acontecer, reserve. Agora, em uma panela grande, acrescente um fio de azeite, 500 gramas de carne moída, e refogue até a carne soltar toda a água. Aproveite este tempo para compartilhar o vídeo, e escrever nos comentários a cidade de onde você está nos assistindo, que iremos reagir com um coraçãozinho especialmente para você. Ah, e obrigado por compartilhar este vídeo. Quando isso acontecer, acrescente uma colher de chá de sal, uma pitada generosa de pimenta do reino, três dentes de alho triturados, e misture para agregar. Em seguida, acrescente uma cebola média cortada em cubinhos, e refogue por mais dois minutos. Agora, acrescente o molho que preparamos. Dez folhas de lasanha, quebrando assim como estou fazendo. Você tem o aplicativo Aquela Receita? Ele está disponível para ser baixado. Vai lá na App Store ou Play Store e procure por Aquela Receita e coloque para baixar. Meia xícara de 240 ml de água. Misture, tampe e deixe cozinhar por 5 minutos. Eu espero que você esteja gostando da receita. Compartilhe ela com os seus amigos. Fazendo isso, você estará nos ajudando a chegar ainda mais longe. Depois desse tempo, acrescente 200 gramas de queijo mussarela ralado. E misture novamente até o queijo derreter. Esse é o ponto ideal. Para finalizar, acrescente queijo parmesão ralado a gosto. Aquela receita já está pronta. Você pode servir e se deliciar. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou lá nos comentários deixar um coraçãozinho para todos que escreveram o nome da sua cidade. Até a próxima receita. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal.